Na verdade é uma operação que está sendo feita em conjunto com as forças, tanto com a Polícia Militar, a Patrulha Rural, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, justamente a parte aérea também, juntamente com a Polícia Federal, Rodoviária Federal e também a Polícia Civil. Na verdade é uma integração de forças para estar promovendo maior segurança para nós do campo. E o CONCEP está aqui no apoio, na verdade nós temos o projeto da questão das câmaras e nós estamos juntos aqui, mas essa operação também. Muito parceiro, hoje aqui estou representando o CONCEP, na verdade o CONCEP comunga com o trabalho que está sempre feito pelo 46º, o batalhão, e na verdade tem todo um planejamento estratégico para ser colocado no nosso município, não só no município, mas na região como toda, e a nossa função é justamente ajudar a prover, em termos de recursos ou outras ações, esse projeto.